Salve, salve rapaziada, vídeo novo no canal, Nisq Magrão surfando no beat, na edição Trotone da Batalha da Norte, é isso, espero que vocês curtam, edite da Monstro, vai surpreender vocês, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, tamo junto. E aí,Mas velho só serve fazer, carregar no rio, eu mato o cara, para o que você repara, por isso meu meu irmão, vocês sabem que agora pute vai direto na sua cara, você sabe que eu te mato, e aqui é sem culpa, se prefere a ravela, porque to com a sua cuca. Pique, vocês sabem que ficou esquisito, pute e agora eles querem, mandado ela vai demais, sabe não ganha no grito, ta esquisito não era o Tocone, nem vocês sabem que a rima te É isso rapaziada, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Um vídeo curto aí, diferente, tamo junto, se inscreva no canal e deixe seu like